Música E acreditem, talvez seja por isso que não haja, assim, uma quantidade muito grande de orações, propriamente dito. Porque o senso de dependência é a consciência da incapacidade. De decisões. O senso de incapacidade, de tomadas de decisões, é que leva qualquer pessoa a um ser maior, a um conhecedor maior. A falta deste senso, naturalmente, faz com que a pessoa não ore. Olha, para que é que eu vou orar? Por que é que eu vou orar? Se eu acho que eu consigo tomar as minhas decisões? Então, quando os estudiosos trabalham esse tema, gravitam em torno da palavra oração, quase todos, para explicar a falta de oração, ou pelo menos um número muito baixo de orações, para tentar explicar por que é que oração não atrai pessoas, por que é que uma reunião de oração não está cheia de gente? Por que é que as pessoas não estão o tempo inteiro dizendo, pastor, quando é que nós podemos ter... Nós temos uma reunião de oração, mas poderíamos ter mais uma, poderíamos ter duas, poderíamos ter três. Por que não há? Por que não há? Bom, é aí que os estudiosos dizem que há um senso dominante de que não é necessário. Por que é que a gente tem que orar tanto? Por que orar tanto? Nós já somos crentes há tanto tempo, nós sabemos o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Na nossa casa, eu sei como é ser marido, eu sei como é ser esposa, eu sei como é ser pai. Por que é que eu tenho que orar para saber como ser um pai, se eu sei ser? Este senso é um paradoxo, este senso representa, dá uma ideia de que nós temos condições que talvez não tenhamos. E então nós deixamos de buscar o Senhor, porque imaginamos ter as condições de viver, de ser marido, esposa, filho, profissional e tudo mais. E então, em meio a estas coisas ou para estas coisas, não se ora. A gente ora pelo quê? Pelas coisas que aparentemente não dependem de nós. E então há muitas orações. A gente ora para ir ao trabalho e um assaltante não nos assaltar. A gente ora para ir ao trabalho e uma enchente não nos tomar. A gente ora para que as coisas no nosso país andem melhor, mas a gente sempre espera que as pessoas façam. Mas nas coisas que dependem da gente, nas coisas que nós estamos envolvidos, acreditem. É a linha de raciocínio dos que estudam a oração. Nas coisas que dependem de nós, parece que há uma incidência bem pequena da oração. Por que? Porque nós sabemos como fazer. O que depende de nós, a gente faz. E o que não depende de nós, por isso a gente ora. Pois bem, pois essa é uma ideia que estes versículos derrubam. Estes versículos colocam homens que andaram com Jesus três anos e que humanamente falando, poderiam dizer, a gente sabe como é que se evangeliza. A gente sabe como é que se discipula. A gente sabe como é que se cuida de pessoas. A gente sabe como é um culto de adoração a Deus. A gente sabe fazer tudo isso. Mas nós não os vemos agindo assim. Nós os vemos dobrando seus corações e suplicando. Esse senso de dependência é o senso inicial do processo de oração. Quando não tem esse senso de dependência, não haverá oração. Enquanto não tiver isso, quando não tiver esse nível de consciência bem elevado, não haverá oração. Essa primeira parte, esses primeiros versículos, eles dão uma importância bem grande à oração. Uma importância que os reformadores deram. Uma importância que os puritanos, depois da reforma do século XVI, deram. Haja vista, alguns dos puritanos do século XVII e do século XVIII, oravam horas no seu dia. Dentre eles, um dos nossos reformadores, Martinho Lutero, orava em média seis horas por dia. Seis horas por dia. E não imagine que é porque Lutero tivesse tempo. Ele dizia que quanto mais trabalho ele tinha para fazer, mais ele precisava orar. A minha pergunta é, onde isso se perdeu? Quem tirou esse privilégio da igreja? Onde isso foi modificado? Quem foram os destruidores dessa relação tão maravilhosa de Deus com a sua criação, de um filhinho com o seu pai? Quem foi que colocou na mente da igreja moderna que ela não precisa orar? Quem? Se não um senso de poder que o homem foi desenvolvendo. Todas as pessoas que não têm uma prática de oração se sentem muito poderosas. Pastor, eu jamais queria me sentir poderoso. Eu não, eu não tenho poder nenhum. Ok, demonstremos a nossa falta de poder orando. Orando. Orando.